A Onda Verde já está em operação nas avenidas Fernandes Lima e Durval de Góes Monteiro. Mas para que essa medida garanta a fluidez do trânsito, você precisa fazer a sua parte. Se estiver dirigindo devagar, saia da faixa da esquerda. Respeite a faixa azul, exclusiva para ônibus e táxis com passageiros. Em caso de pequenas colisões, retire o veículo da pista. Melhorar o trânsito. Um compromisso seu e da Prefeitura de Maceió. Maceió.